Vão vazar, mano. Vambora, vambora daqui, mano. Ah, mano, sabe o que acontece, velho? Como que a gente vai deixar o cara lá, velho? O bagulho disparou sem eu querer, tá ligado, mano? Foi sem querer, velho. Não, vamos voltar ali. Não, mano, vambora, sem mancada. Olha aí, tem um bagulhinho aí da rua, ó. O que é aquilo ali? É um cachorrinho, mano. Ô, Maza, vambora, velho, pelo amor de Deus. O cara tá lá ainda, dentro daquela casa. Eu quero te ajudar. Então, meu irmão. Vambora, engata a primeira aí, vambora. Não, 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 vamos parar, vamos parar. Vamos lá comigo. Johnny, é o seguinte, mano. O bagulho disparou sem eu querer, tá ligado? Tenho certeza que você vai querer descer, velho? Vamos, vamos conversar com o cara, velho. O cara pegou na perna, você não viu? A perna dele tava... Mano, você deixou a arma dele lá, certeza que ele já pegou de novo. Esse Maza é louco da cabeça, meu Deus do céu. Ô, na onde você tá me enfiando, velho? Você é louco? Olha onde nós tá, no meio do nada. Deixar até a porta aberta aqui, ó. Porque não tem tranca aqui, galera. Meu Deus do céu, mano. Eu tô tremendo de medo. Você tem certeza, velho, que você quer voltar? Eu quero só ajudar ele, mano. Foi sem querer. O bagulho disparou na minha mão, mano. Não foi por querer. Do nada... Olha lá, ele tá gemendo lá dentro, mano. Certeza que foi feio, hein? Olha lá. Olha ele gemendo de dor lá, mano. Certeza. Nossa, deixa eu ver se a arma tá ali. Lógico que não vai tá, né? O cara deve ter pegado lá, bobo. Eu não vou ficar longe do mando lá, não. Aí, ó. Só tem as marcas, só, mano. Tá amassado lá o soja. Mano, foi sem querer. Olha aqui. Eu peguei a arma ali. Era pra quê? Pra falar pra ele assim, ó. Fala, ô, sai. Para de fazer isso com a gente. Vamos conversar. A hora que eu fiz assim, o bagulho disparou, mano. Isso é dar uma... Louca aí. Olha lá. Ele tá gemendo de dor. Você falou pra mim que é parente do ex-dona aqui, que era o major. Ele é irmão do major Unhudo. Irmão do major. Irmão. A hora que eu vim aqui... Desculpa. Ele falou que era o irmão. Olha lá. Ele falou que vai pegar tudo nós, ó. Mano, vai na frente aí, velho. Que eu vou... Oi, irmão. Eu vou ficar aqui atrás desse pilar aqui, velho. Olha lá. Olha ele lá, mano. Olha ele lá, olha ele lá. Olha ele lá, ó. Ô, desculpa. Caramba. Desculpa, desculpa. Deixa eu te ajudar, cara. Eu atirei no você sem querer. Essa arma sua disparou. De verdade. Não, de verdade. Eu acho que você deve estar meio chapado. De boró, alguma coisa assim. Sim, mano, cai. Cair ali, velho. Não vai pegar essa arma aí não, mano. Ele vai atirar em nós, viado. Sai daqui. Ele não aguenta nem andar, velho. Ele vai atirar em nós. Ele vai atirar em nós. Para, para. Para, para. Para cá, para. Para cá, para cá, para cá. Eu tô preso. Eu tô preso. Deixa eu te ajudar, rapaz. Olha lá, ele lá, mano. Ele não achou teu irmão, mano. Agora ele pediu que vai nascer. Ô, deixa eu te ajudar. Esse ferimento na sua perna aí, se você ficar aqui. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Não. Não, ele vai atirar não. Não precisa atirar em nós, não. Vem para o fundo de hoje. Ai, meu Deus do céu. Confia em mim. Confia em mim, meu. Confia em mim, ó. A gente só tá querendo te ajudar. Vambora, velho. Ó, deixa eu te explicar. Esse ferimento na sua perna aí, ó. Esse ferimento na sua perna, se você tem que amputar. Eita, caramba! Eita! Eita! Cadê ele? Ele sumiu, ele sumiu. Ele sumiu. Deixa a gente te ajudar, ó. Deixa a gente te ajudar. Ninguém matou seu irmão, não. Você tá ficando louco. E eu também não ouvi falar com o major que tem irmão, não. Mano, ele tá protegendo a casa do irmão dele. Não, mano. Ele não tá fazendo nada, né? Eu só quero te ajudar. Eita! 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 Mano, deixa a gente só ajudar você, cara. Esse ferimento aí na sua perna. Esse ferimento na sua perna vai ter que amputar, velho. Se você não cuidar. E eu tô sentindo remorso por ter feito isso com você. Eu não queria fazer isso. Meu Deus do céu, velho. Vem embora, pelo amor de Deus, mano. Vem embora, mano. Pegou o cara ali, velho. Onde você tá indo, doido? Vem pra cá, Johnny. No meio do Soja. Vem aqui. Pera aí. Deixa a gente conversar com você. Vem aqui, Johnny. Deixa eu falar com você. Olha ele lá, mano. Olha ele lá. Deixa eu falar com vocês. Ele não quer ninguém aqui, olha. Ele falou. Vai embora! Para com isso. Para com isso. Meu Deus do céu. Vambora, Maza. Olha ele vindo. Que tirão. Que tirão. Mano do céu. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Corre, Johnny. Corre, corre, corre. Vambora. O cara ali. Corre, mano, que ele vai dar outro tiro no nós. Eita. Corre, Maza. Corre, caralho. Vamos, que ele vai dar outro tiro. Ele tá armando de nós. Aqui, meu Deus do céu. Ele tá... Vamos. Ei. Meu Deus do céu. A gente só quer conversar com você. Vamos logo, velho. O que você quer conversar com esse cara? Vambora, vambora. Vambora, entra, entra. Vambora, Maza. Você viu o que ele manda o chapéu? O cara viu também, ó. Olha ele lá de novo, ó. Ele vai dar outro tiro, mano. Vai, Maza. Vambora, caramba. Vamos, 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 Marcelo. Era esse carro aí. Mano do céu. Ô, Johnny, você viu de verdade. Você viu que eu não quis fazer nada pra ele, né, mano? Não, eu vi, mano, mas... Eu só peguei a arma e o bagulho disparou, velho. Disparou do nada. Isso é louco, velho. Isso é louco. Você deu um tiro no cara, mano. Foi sem querer, mano. Você deu um tiro. Você tem noção disso, velho? Nossa, mano. Você deu um tiro nele. Eu peguei um estralo da bexiga, velho. O que que eu fiz? A gente voltou e tentou conversar com ele. Mas ele não quer conversa, mano. Só quer... Ele estava com a perna machucada. Você viu? Tava, tava. Lógico, deu um tiro nele. Nossa, mano. E se aquele cara não cuidar daquela perna... Já era, já era. Vai ter que amputar, infelizmente. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so...